Eu já falei aqui pra vocês sobre laser. Já falei de várias cirurgias que podem ser realizadas, já fiz um vídeo falando sobre 14 tipos de cirurgia pra hemorroida. Então hoje nós vamos entender qual que é a aplicação do laser no tratamento das hemorroidas, quais são os tipos de laser e como que eles atuam pra chegar no objetivo de resolver os sintomas das hemorroidas. Vamos lá? Olá, eu me chamo Marcelo Werneck, sou o coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever no canal, curte o vídeo, não custa nada, vocês me ajudam a fazer mais vídeos pra vocês. Antes de mais nada, queria só lembrar que eu tenho um curso que se chama Intestino Saudável, o link tá na descrição, lá eu abordo como que o intestino tem um papel central no desenvolvimento da nossa saúde, não tem saúde de verdade se a gente não tiver saúde intestinal. Gente, então vamos lá, vamos entender essa questão do laser. Primeiramente, o que é laser, né gente? Laser seria uma forma de utilização da luz. A luz, normalmente ela tem o quê? Raios difusos. No caso do laser, através de equipamentos, a gente vai conseguir direcionar todos os raios de luz de uma forma única, linear. E com isso a gente vai concentrar esses raios pra que a gente possa usar como forma de energia. Existem vários tipos de laser que vão variar de acordo com o comprimento de onda. Dependendo do comprimento de onda, os raios, eles vão ser absorvidos principalmente por água, por hemoglobina ou pela melanina presente na pele ou nos pelos. Então esse seria o princípio, por exemplo, de uma depilação a laser. O laser, ele vai ter uma afinidade pelo pelo e com isso ele vai causar a destruição daquele bulbo ali e com isso vai fazer uma depilação a laser. Se a gente quer destruir vasos de sangue, a gente vai usar um comprimento de onda que tem uma afinidade pela hemoglobina, que tá presente nas células de sangue dentro dos vasos. E outros lasers, eles vão ser absorvidos e entregar energia onde tem água. Então a gente vai depender do que que a gente quer. No caso de hemorróida, você deve tá pensando o quê? São vasos de sangue, não é mesmo? Então a gente vai querer o quê? Uma afinidade pela hemoglobina, não é? Na verdade, não. O que que a gente quer com o laser no caso das hemorróidas? A gente quer que o laser cause uma lesão tessidual que vai promover uma regeneração tessidual e com isso curar o processo das hemorróidas ali. Então a gente não quer diretamente nos vasos de sangue. Por quê? Como são muitos vasos, se a gente entregar muita energia ali atingindo os vasos de sangue, o que que vai acontecer? Uma cauterização, uma lesão tessidual muito grande. E com isso vai causar dor, seria o equivalente a uma cirurgia de hemorróida convencional. E é por isso que a gente vai usar então um laser que tem afinidade pela absorção através da água. Isso vai causar então um remodelamento tessidual promovendo o quê? Uma hemorróidoplastia. Uma mudança daqueles tecidos pra resolver os sintomas de hemorróidas. Nesse caso, nós estamos falando do laser de diodo, que eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês. O laser de diodo, então nós vamos usar o quê? Uma fibra pra distribuir essa energia. Essa fibra aqui, no caso, seria radial. Ou seja, o raio, ele vai ser emitido de forma radial. Ele vai ser emitido de forma circular em todos os tecidos em volta. A gente tem outras opções também. Algumas piramidais e até raios frontais, dependendo do que que a gente quer. No caso da cirurgia de hemorróida, utilizando o laser, o que que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um pequeno orifício na hemorróida e vamos introduzir essa fibra de laser dentro da hemorróida. E é importante que ela não fique muito superficial, porque senão o que que vai acontecer? Vai cauterizar da mesma forma. Não é o que a gente quer. A gente quer emitir aquela energia, a gente quer que ela seja absorvida e cause um remodelamento tecidual. Então a gente vai colocar ela relativamente profunda, mas a ponto de nós vermos a luz guia. Que luz guia é essa? Esse tipo de aparelho aqui, quando ele tá ligado, ele vai emitir uma luz vermelha, que vai mostrar pra gente onde que tá a ponta do aparelho. O laser em si, ele não é visível aos olhos, o que é uma coisa até perigosa, né? O laser sendo disparado, a gente não consegue enxergar. Essa luz guia é exatamente pra que nós enxerguemos e saibamos onde que o laser vai estar sendo emitido. Com isso, então, a gente introduziu dentro da hemorróida e vai começar a emissão do laser. Normalmente a gente vai ouvir um barulhinho ali do tecido reagindo a essa emissão de energia e a gente vai saber que tá fazendo aquele efeito ali local. Fora isso, o aparelho também emite um som pra gente saber que ele tá ativado e a gente consegue ver a potência que tá sendo usada e a energia que já foi entregue. Como eu falei, a gente não quer que cause uma cauterização exacerbada, a gente não quer destruir o tecido, porque senão não seria diferente usar um eletrocautério. Nesse caso, nós queremos que ele absorva aquela energia e cause um remodelamento do tecido, estimulando uma cicatrização da forma que a gente quer, voltando a fixar aqueles tecidos, diminuindo o tamanho da hemorróida. Então a grande vantagem seria essa, em vez de nós tirarmos tecido, nós estamos causando o quê? Uma alteração tecidual, fazendo uma hemorróida ou plastia, mudando a forma daquele tecido pra que a pessoa pare de ter sintoma de hemorróida, resolvendo sintomas de sangramento, resolvendo sintomas de descida, de inchaço daquele tecido. Só que em algumas situações, a pessoa pode ter muito de hemorróida externa, ela pode ter uma hemorróida grau 4 e pode ser que a gente precise associar outros procedimentos ao uso do laser. Por exemplo, fazer uma hemorróidopexia, que seria a fixação da hemorróida interna no canal anal. Pode ser necessário associar isso aí pra que a gente tenha o benefício de cada técnica. A hemorróidopexia, em geral, não é uma técnica dolorosa. E se a gente associa o laser, que também não costuma ser doloroso, a gente vai ter o benefício das duas técnicas, resolvendo sintomas de hemorróidas. Se a pessoa tem muito de hemorróida externa, aquela hemorróida ali que já tá recoberta por uma pele, pode ser necessário também esvaziar esse mamilo. A gente tem que ver caso a caso. Fora isso, como eu falei, existem outros tipos de laser. Um outro tipo que a gente pode usar é o laser de CO2. Esse tipo de laser, ele pode ser usado como uma forma de cortar o tecido, ele pode ser usado como uma forma de dissecar o tecido, e a gente pode usar, por exemplo, realizando uma hemorróidectomia, né, que seria aquela cirurgia convencional de hemorróida, só que usando ele pra fazer aquela ressecção ali. Qual que seria a vantagem disso? Normalmente o laser, se a gente não usar muita energia, a gente vai conseguir causar pouco dano tecidual, tendo uma recuperação em geral melhor, causando menos inchaço dos tecidos. Então a gente pode associar. Então faz uma técnica convencional, mas utilizando um laser pra ter menos agressão aos tecidos e uma recuperação melhor. Isso a gente tem que ver caso a caso. Como eu falei, nos casos que a gente precisa tirar um pouco de pele ali, a gente poderia fazer isso usando um outro tipo de laser. Então usar dois tipos de laser num mesmo paciente. É claro que isso vai acrescentando custo. E a gente tem que ver direitinho o que é melhor pra cada caso e o que é que fica num custo aceitável também. Por exemplo, essa fibra que eu mostrei pra vocês é uma fibra descartável. O equipamento de laser de CO2, ele não é descartável. Ele vai ser reesterilizado pra usar em outros procedimentos. Então ele normalmente vai ter um custo fixo de compra do aparelho, mas esse custo vai sendo diluído à medida que o aparelho vai sendo usado. Então, gente, basicamente é isso que a gente tem sobre cirurgia de hemorróida com laser. Tem os benefícios de ser uma cirurgia menos invasiva, ter uma recuperação em geral melhor. É claro que algumas pessoas vão sentir dor, né, gente? Algumas pessoas podem ter trombose, pode acontecer sangramento, complicações podem acontecer, mas é claro que nós vamos fazer de tudo pra que isso não aconteça. Indicando bem pra cada tipo de caso, mas infelizmente isso pode acontecer. O laser, então, ele tem mais de um tipo e a gente vai usar de acordo com o tipo de finalidade que a gente quer. Já que tenha ficado claro, se ficou, lembra de curtir. Agora, acessa o link do meu curso se você quiser conhecer. Se não gostar, pode devolver em até uma semana, mas tenho certeza que você vai gostar. O curso chama Intestino Saudável e aborda como que o intestino influencia a saúde geral. Fora isso, no meu site, toda semana eu posto textos de qualidade pra vocês sobre saúde intestinal, eu te convido a conhecer. Eu agora também tô com o TikTok, tá no TikTok eu posto vídeos bem curtinhos explicando diretamente o que que são os quadros, o que que é hemorróida, como que é o pós-operatório, fístula, tudo isso tem lá. E acessa meu Instagram, lá o Instagram tá crescendo com a participação de vocês. Um grande abraço, vejo vocês na próxima. Tchau. 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 Tchau.